Vou mandar essa pedra especial ao meu amigo Che, ele que é fã do meu irmão Roberto Racha Vamos curtir! Quem sabe curte aí ó! Alô Roberto Racha, meu irmão! Ao vivo aqui em Porto Calvo, na Manganzala! Que é Paulo Racha! Quem sabe dança! Vamos viajar! Alô meu amigo Limeira! Alto reteste meu amigo Tita! Poeira sobe, rio de canto e estrala Pula pra todo lado, com licorna e chapéu Tem nuro e tem morena, com os olhos tudo em pé O bicho é um marido, já morreu o gato O vagueiro é velho, o cavalo é selado As mulherada acredita, tá aqui no agado É bem doido e o cedo é gelado E o vagueiro, o rei dentro da pista e seu cavalo é nação Alô Dedinha! Valdeci Pachão! Já tá sempre certa O meu irmão Marcelo, Sérgio, Almir Dantas Alô Valdenice! Valdo! Alô meu irmão Valdo! Vem comigo assim! Chama! Essa é a batida certa aí, meu irmão Roberto Racha, cantando ao vivo Vão viajar! Chega a mar! DJ Paulo Rasta Apoio Limeira GNV Sempre presente aí Vão balançar! Dá pra ver de longe que tem vaquejada A morrida sobe E o chicota está lá Alô vaqueiro! Vem embora! Os olhos foram de merda Um pouco eu tô chamando Pra morrer o gado O vaqueiro velé O trabalho selado As mulherada frita Tá aqui cantada É bem do risco e cerveja gelada E o vaqueiro O rei dentro da pista e seu cavalo é nação O rei dentro da pista e seu cavalo é nação